Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnalta, eu sou o Fábio. Neste vídeo, pessoal, nós vamos dar sequência na nossa série de boa postura e ergonomia. Esse é o segundo episódio, o primeiro foi sobre a dor lombar, e neste vídeo nós vamos abordar a dor na cervical, popularmente conhecida como dor no pescoço. O Gabriel, mais uma vez, está aqui com a gente, ele vai se apresentar, e vamos ver o que ele trouxe pra gente hoje. Fala, pessoal, eu sou o Gabriel Figueiredo, sou fisioterapeuta, e hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre ergonomia e boa postura. Hoje vamos falar sobre a dor cervical, as causas da dor, e o que a gente pode estar fazendo pra aliviar essa tensão na cervical. Então, neste vídeo, você vai entender as principais causas da dor, e o Gabriel vai passar pra gente aqui como a gente faz pra se livrar, barra, amenizar a dor no pescoço. Bom, Gabriel, então conta pra gente aí quais são as principais causas da dor no pescoço. Então, pessoal, a coluna cervical, ela é muito flexível, né? Então, ela é responsável por sustentar todo o nosso pescoço. E assim, no dia a dia a gente usa muito, muito, muito. Então, ela faz flexão, faz extensão, vai pra um lado, vai pro outro. Então, o pescoço a gente tá o tempo todo mexendo bastante. E uma das causas dessa dor cervical, dor no pescoço, vai ser justamente a má postura. Uma das causas, né? Então, no nosso dia a dia hoje, a gente utiliza muito os aparelhos celulares, computador no escritório, na posição errada, aquelas horas sentadas por muitos e muito tempo ali, com o pescoço anteriorizado. Isso tudo vai favorecer a essa dor no pescoço. E essa dor no pescoço, ela pode ser uma coisa muscular, uma rigidez, que vai formando, pode estar formando os pontos gatilhos. Esses pontos gatilhos geram a dorzinha. E também pode vir a causar outras coisas um pouquinho piores, né? Uma hernia de disco, a dor pode vir a irradiar pro braço, pro ombro, e assim vai. Então, a principal causa mesmo das nossas dores vai ser essa má postura. Tanto no escritório, celulares, às vezes também na hora de dormir, né? A gente pode ter um travesseiro um pouco mais alto, ficar na postura ruim ali, acordar com a tosicola, movimentos bruscos, né? Que a gente olha pra trás, pode dar aquela travada. Tudo isso pode estar ocasionando essa dor no pescoço. Gabriel, você falou em anteriorizar o pescoço, né? Isso. Anteriorizar o pescoço, pessoal, é se ficar assim. Que, às vezes, você tá com algum problema de visão, a tela tá muito... não tá adequada à sua visão e você acaba ficando torto, né? Então, isso mais o ângulo da cabeça, pelo que eu entendi, é uma das principais falando do escritório, né? Como o Gabriel falou, também tem um problema de má postura na hora de dormir, ou enfim, às vezes você pode estar no sofá da sua casa, mas você vai estar todo torto, né? Mas, aqui nós vamos abordar a parte do escritório. Pessoal, eu tô com o notebook aqui, tá? E vou dar um exemplo na prática pra vocês. Vou tentar me posicionar naturalmente, como se eu estivesse usando o notebook, como a maioria das pessoas fazem, tá? Então, a posição seria isso aqui, olha. Mesmo mudando o ângulo da tela, a cabeça sempre vai estar assim. Agora, você imagina você muitas horas no dia dessa forma. Reparem bem no ângulo que tá a minha cabeça. Agora, eu vou pegar um equipamento simples, que é suporte pra notebook. Vou tentar exemplificar pra vocês aqui o quanto muda, tá? Olha, aqui eu ainda posso até descer minha cadeira, mas aqui, só de levantar, aí vocês já conseguem ver a diferença da angulação, tá? Existem outros tipos de suporte que a gente poderia até levantar mais ainda. Mas, esse aqui já quebra um galho. Então, pessoal, um dos outros fatores que a gente utiliza muito é o uso do celular. Então, muitas vezes a gente tá ali respondendo WhatsApp, os clientes, reuniões e tudo. Então, a gente fica muito tempo aqui, ó. Pescoço flexionado, olhando pra baixo o tempo todo. E nisso, conforme vai mudando essa angulação, vai aumentando o peso na cervical. A gente acha que é besteira, mas, dependendo do ângulo, pode ter em torno de 10, 15 quilos a mais. Só anda pela posição da angulação errada do seu pescoço. É, pessoal, o celular, ele tá presente na nossa vida, assim, de uma forma que... Às vezes a gente não se dá conta, mas tenta ficar sem o celular um pouquinho pra você ver. Principalmente se você estiver trabalhando, né? Antigamente, não, né? Algumas empresas, eu lembro, que até proibiam o uso do celular. Mas hoje é uma coisa que tá presente no seu momento de lazer, no seu momento de trabalho. Então, assim, é inevitável, né? O que a gente pode fazer? Quanto ao celular, a gente pode usar suportes, tentar elevar, né? Mas aí eu acredito que o principal seria você mesmo ter a consciência disso e tentar melhorar a sua postura, posicionando ele de outra forma, né? Não é uma coisa simples, mas é uma coisa a se tentar fazer sempre que possível. Pessoal, eu trouxe aqui, ó, um suporte pra monitor. Um equipamento, assim, relativamente simples, mas que pode fazer muita diferença na sua estação de trabalho. Então, o que que acontece? Aqui, a gente consegue ajustar a altura do monitor, tá? Então, se você é uma pessoa mais baixinha, você consegue regular a altura. Correto, pessoal? É a linha de visão, tá? Alinhada com o topo do monitor. Então, se você é uma pessoa mais baixinha, você tem essa possibilidade de controlar, assim como se você é uma pessoa mais alta, também ajustar ele mais acima. Outro ponto que você também consegue ajustar a distância. O correto é mais ou menos um braço. Então, aqui você consegue chegar ele mais pra trás ou trazer ele mais pra frente, tá? Então, às vezes você tá fazendo alguma coisa e você precisa de mais atenção, tá com letras, assim, em tamanho reduzido. Você tem essa possibilidade, tá? Como o assunto desse vídeo é a dor na cervical, o principal benefício dele é a regulagem de altura. Então, aqui a gente consegue posicionar ele na altura correta e melhorar o posicionamento. Ele também tem outras funções, tá? Ele pode rotacionar caso você queira deixar a tela na vertical e também acaba liberando espaço na sua mesa. Outro equipamento que também pode melhorar o seu posicionamento é uma cadeira com apoio de cabeça. Pessoal, sinceramente, é muito difícil a gente encontrar uma cadeira que vá tirar o peso da cabeça, tá? Mas se você tem dor na cervical, talvez uma cadeira com apoio 3D, que ou seja, ela vai ter regulagem de altura, ângulo e também a proximidade. Então, essa cadeira é mais favorável pra você conseguir dar uma relaxada. O apoio 2D não vai ajudar? Ele vai ajudar, mas ele vai funcionar mais na hora que você encosta, tá? E dá aquela reclinada que você sente como se estivesse esticando um pouco o pescoço. Então, isso alivia um pouco a carga, né? Sobre o pescoço e dá uma aliviada. Todo apoio de cabeça 3D é eficaz? Não, pessoal. É uma coisa, assim, difícil da gente encontrar, porque ele tem que ter uma resistência que suporte o peso da cabeça, tem que conseguir se aproximar do seu pescoço. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir casar isso. Os que existem no mercado, eles, como eu já disse, eles vão atender parcialmente. Então, ele vai chegar mais perto, você vai conseguir trabalhar e encostar. Mas não que você vai conseguir tirar o peso totalmente, porque quando você solta todo o peso, ele acaba alternando um pouco e não faz aquele papel de sustentação, tá? Ele faz mais um apoio pra você sentir um conforto aqui, um envolvimento na região da nuca. Muito bom, Fábio. Você vê que hoje em dia a gente tem muitas opções pra estar melhorando aí nosso ambiente de trabalho. De estar aliviando essas dores, tanto com o uso desses suportes, apoio pra notebook, tudo isso vai ajudar bastante. E é muito importante falar, pessoal, que se você tivesse sentido uma dor diferente, que não esteja aliviando, é bom sempre procurar um médico pra ver se tem alguma coisa um pouquinho mais grave acontecendo nessa região. É, isso é muito importante, tá, pessoal? Aqui a gente tá falando, assim, principalmente de dores iniciais, tá? Olha, comecei a sentir essa dor, senti um incômodo. Agora, se você tá há muito tempo com essa dor, é como o Gabriel falou, dá uma passada no médico pra que isso não vire um problema crônico, né? O que problema crônico pode vir a acontecer? É, uma evolução dessa dor pode ser uma coisa um pouquinho mais chata, como a hernia de disco, ou o próprio músculo muito tenso comprimindo algum nervo. Aí você vai sentir dormência nos braços, né? Os dedos podem estar formigando, então a gente pode pensar numa coisinha um pouquinho mais grave, né, quanto a isso. Tá vendo, pessoal? Às vezes você tá sentindo formigamento na mão e acha que o problema é um problema vascular, alguma coisa local, e nem faz ideia que a causa do formigamento, às vezes, tá localizado no pescoço, né, pessoal? Quem diria? Tô aprendendo bastante aqui com o Gabriel. Bom, pessoal, vamos agora pra uma sequência de exercícios. Nada muito difícil de estar fazendo. O que a gente tem que prestar atenção na execução dos movimentos é respeitar a sua limitação. Se você estiver com a dor, não extrapolar a dor. Chegou perto da dor, executa o movimento mais curto, mas tenta fazer sempre os movimentos sem estar sentindo qualquer tipo de dor. Então vamos nessa. Vamos lá, vamos primeiro começar com uma extensão de pescoço, bem simples, a gente vai segurar 20 segundos, tá ok? Então você pode colocar os dedos aqui abaixo do queixo e olhar pro teto. Aí você vai marcar 20 segundinhos, uma vez só já tá bom. O próximo a gente vai fazer a inclinação lateral da cabeça, alongando toda essa região aqui do trapézio. O ombro que está aqui, a gente vai forçar ele um pouco, um pouco pra baixo. Força ele sempre lá pra baixo, pra alongar. Também conta aí 20 segundinhos. Volta sempre devagar. Lembrando sempre de executar o movimento, respeitando o seu limite. Próximo exercício, a gente vai olhar pro lado, levemente. Vai olhar pra baixo. E com a mão atrás da nuca, vai forçar um pouquinho o pescoço, olhando para baixo na diagonal. Também 20 segundinhos. Respeitando sempre o seu limite da dor. Volta devagar e faz por outro lado. Terminando essa sequência, vamos fazer a circundução da cabeça. Devagar também. Quem tem problema aí de labirintite, não fazer. Pode ficar um pouco tonto. Tá ok? Aí vamos fazer 10 pra um lado, 10 para o outro. E é isso. Bom pessoal, creio que passamos assim, pelos principais tópicos, né? Falamos das causas. Como você pode fazer pra evitar um agravamento ou ter a dor no pescoço. O Gabriel passou os exercícios. Pessoal, lembrando que o link desses equipamentos, eu vou deixar na descrição do vídeo. Pessoal, vocês comprando qualquer produto através desse link, vocês incentivam a criação de conteúdo similar a esse aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto à postura, algo relacionado à fisioterapia, o Gabriel vai responder nos comentários desse vídeo, tá? Então, qualquer dúvida, deixa lá. Que assim que possível, ele responde. O Gabriel, ele tem também o Instagram dele. Quem quiser seguir ou tirar alguma dúvida também por lá, caso o assunto seja diferente. Qual que é o seu Instagram, Gabriel? É o arroba União Pilates. Pessoal, vou deixar aqui embaixo, tá? Como que se escreve, União Pilates. E creio que seja isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E o próximo episódio vai ser sobre a dor no ombro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, deixem nos comentários. Qualquer outra coisa relacionada à fisioterapia, pode entrar em contato lá no Instagram pelo direct. E é isso aí. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Aquele recadinho básico. Não deixe de se inscrever no canal para dar aquela força, para a gente conseguir diversificar os assuntos também. E o canal ir crescendo de forma orgânica, de pouquinho em pouquinho. Até o próximo vídeo. Valeu!